Essa música que nós vamos fazer agora Retrata a história do agricultor nordestino E ela diz assim Escorro O suor do meio-dia Assobiando a melodia Eu tento saciar Com o brilho Com o gole da cabaça Passa sede, mas não passa Com o xinxu, xinxuá Simbora, mastro escolente Escorro O suor do meio-dia Lindo, galera Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa sede, mas não passa O xinxu, xinxuá O sol Esquenta minha cabeça Vixe, xinxuá Vixe Maria, que galera massa, meu irmão Vem me esquentar Com seus beijos, minha vida E o subejo da comida E o subejo da comida Que sobrou do jantar João, acabou se arro Desce com vocês, quero ouvir Que sobrou do jantar Que sobrou do jantar Pai, traz o vício do jantar Que eu quero ficar bonita Bonito como essa galera Que tá aqui com a gente Arrochando o morro No parque de vaquejadas Mastro escolente Mastro escolente João, acabou-se a farinha E o carazen da cozinha No feijão, o bujadeu E quero ouvir vocês agora Vem, vem, ó Vai, vai Vai, traz o vício do onde chega Eu quero ouvir vocês agora Eu quero ouvir vocês agora Bonita que nem um ateu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Mas tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Legal!